Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeozinho de 200 Forms Mods E estamos aqui com mais um modzinho, só que esse aqui é um vídeozinho bem mais rapidinho Porque esse mod aqui é bem básico, tá ligado? Não é aquele mod cheio de coisas e loucas e tal Vocês tem uma noção, não tem nem skin de personagem Mas tem skin de arma, eu acho que tem som de arma e carro Esse é o mod, galera Desculpa gente, eu sou meio idiota da cabeça e eu fico fazendo essas bizarrice, tá? Perdão, de verdade Mas bora lá, bora esperar aqui carregar O mod não tá tão pesado assim, ele tá pesando aí uns 100 MB, mais ou menos 131 MB E bom, estamos aqui, tá ligado? Aqui com o nosso personagemzinho Gang Operator Bora já pegar o carro que tá modificado, já assim sem enrolação, tá ligado, galera? É o Supra que tá modificado, tá galera? Ele é o único carro que tá modificado aqui Eu ia até baixar uma versão Que... Que vinha moto também, só que aí não sei, né? Aí vocês podem ver, o carro tá meio pesado, como vocês podem ver, eu spawnei aqui O FPS já deu uma baixada Ele... Que carro é isso aqui, galera? É R... É BMW ou alguma coisa, mano Agora tá dando umas largadas amostras, tá ligado? Quando eu olho pra lá, pra aquela parte da cidade que é mais pesada Mas ele tem um som modificado também Deixa eu ver se eu vou conseguir aumentar essa giromba aqui Ó Gostaram, galera? É, o som do carro tá muito maneirinho Dá pra você fazer umas corridinhas aqui Pá, pimba, listístico, listístico Ó, tem a primeira pessoinha aqui também Que não tá 100% funcional, né? Tem aqui os modelinhos e tal, e pimba, os bagulho doido aqui Nossa, sofreu um acidente aqui A 3 FPS Uou! Nossa senhora, galera O bagulho tá muito bosta Tá ligado o lag Ó, vou despawnar o carro Vou ver se eu vou conseguir tirar o carro Vamos lá Ó, vamos ver Vai dar certo? Ó, ó Ó, ó Tá tão lagado Ó, isso aqui, ó Nossa senhora Tá, deixa eu dar um barra deletes veículos Pra eu poder mostrar pra vocês as armas, né, galera Pra vocês ver Que que o Zika Ninja tá pobre, galera Tá pobre Tá lascado Tá na merda Tá guiando um... Aí Ó, ó a demora Ó a demora Ó a demora Aí, agora foi Agora ele foi, tá ligado Agora a gente vai lá e digita aqui, ó Ó Barra Delete Vehicles Tá até salvo aqui no meu teclado Pronto, família Aí, ó Tirei, ó Como parou de lagar Hum, parou não, rapaziada Tá lagando Mas dane-se Bora lá ver as armas Que se eu não me engano Ó Aqui a gente já coloca aqui no... Na roletinha de armas Ó, já mostra essa... Cara, galera Eu não sei o nome dessa desgrama aqui, mano Tem um... Se eu não me engano Tem até no GTA normal, né Ó, vamos ver aqui pra primeira pessoa Eipa Eipa Cara, qual que é o nome dessa arma aqui? É a Magnum? Magnum, se eu não me engano Eu tô ficando louco Se eu não me engano Ela não tá com o som modificado É, não tá com o som modificado E eu acho que só a AK E a outra tão modificada Cara, assim Sinceramente, galera Quando vem esse mod com essa arma aqui, ó Na AK Eu não acho bacana Eu não... Sei lá, mano Eu não acho que combina com a AK Essa... Parece uma sniper, tá ligado? O som também tá a mesma coisa Como eu falei pra vocês é bem básico Mas, ó Essa daqui já eu gosto, mano Ó Tipo, combina mais, tá ligado? Essas ali é muito... Sei lá Fortnite Meio estranho o bagulho, tá ligado? Eu não acho tão legal não Mas, ó A gente tá aqui, ó Ó Não, ele também tá com o mesmo som Nossa, galera Agora que eu reparei esses prédios aqui Era assim mesmo? Esses prédios desse jeito? Caraca Nunca tinha, tipo Parado pra reparar, tá ligado? Tá um dentro do outro Tá bizarro isso aqui, mano Mas, galera Basicamente isso, ó Como foi preciso ver Tem, tipo, 4 minutinhos só Era mais pra mostrar esse mod aqui pra vocês Que não tem muita coisa, né? Mas pro pessoal aí que não Não gosta desses mods cheios de coisa e tal Que pesa muito O meu tá largando pra cacete Porque meu celular é uma giromba Então por isso que tá travando desse jeito Mas se você tiver um celular de 3GB de RAM pra cima Já vai rodar mais de boa Mais tranquilo, tá? Mas, se você curtiu Quer mais mods aí Que eu posso tentar trazer, né? Se essa giromba aqui rodar tudo direitinho Ou nessa merda aqui 3 FPS Eu trago pra vocês Beleza? Mas isso aí Mas isso aí Isso aí Se você curtiu Deixa seu likezinho Ó Ó Ó o like, ó Ai, meu Deus do céu Se inscreve no meu canal Se você for inscrito Compartilha tudo aqui com seus amigos E tchau, galera Mas o que me acalma É a merda de uma folha No meu celular Algumas mensagens que eu não vou visualizar É aquela vaca me chamar Pra atrasar